Vem me torturar, só com abraços Fui te procurar, com outras intenções Eu sei que você, só me quer como um amigo Eu sei que vou, me arriscar, por esse amor Eu vou voar, bem alto Cria fantasias, de amor Vou me declarar, te aquecer no frio Vou me declarar, derrama meu pranto Vou me declarar, teu cheiro me atrai Te amo demais Hoje eu vou roubar, a rosa mais linda E te procurar, com outras intenções Quero que você, abra o coração de sim ou não Vou arriscar, e apostar, tudo nesse amor Eu vou voar, eu vou voar, bem alto Cria fantasias, de amor Vou me declarar, te aquecer no frio Vou me declarar, derrama meu pranto Vou me declarar, teu cheiro me atrai Te amo demais Se me ama não sei Se me ama não sei Ou me precipitei Só sei que estou sincero Você da minha mente não sai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sucesso de Zé Vaqueira, estilizada e unha pintada Vem com Julia Marcos E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber porque te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela A vida é minha e o corpo é meu E o coração que sofre também é meu Todo mundo me dizia que ela não merecia Mas no fundo ninguém via que aos poucos eu morria Eu até bem que podia ficar sem ela um ou dois dias Mas como vou fazer ou me enganar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Eu sei, não quero discutir com ninguém Eu sei o que ela fez Não tem perdão Ela machucou o meu coração Eu sei, foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis Mas eu sei, foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis Mas eu não posso mentir, mas família Que ela é a mulher da minha vida Ela é a mulher da minha vida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Vem com o Gilberto Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever Eu te amo demais O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos Tudo sempre em vida, eu te amarei És tudo pra mim, consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Vem com Júlia Marques Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem com Júlia Marques Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu tio Se o teu tio e o outro amou Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se um tempo eu tive um outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado O passado é passado Não diga não 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 Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném E mais uma vez ela feriu outro saudade Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudade Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um charminho Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi O céu amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando seu olhar Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Tentei e eu lutei Tentei e eu lutei Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor E o clima스럽 pudrou Foi cena de amor Foi cena de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É por telefone, é melhor deixar do jeito que tá Vamos embora com Sidney Marques, chama O Sidney Marques, a pressão do piseiro Tava aqui sozinho, nessa mesa de bar Ansioso esperando você me ligar Entre um gole e outro e você não ligou Esse que é uma mensagem, você me passou Uma, duas, três, quatro, copo e vi Não vou mais embora, não saio daqui Não vou mais chorar, não vou mais implorar A escolha foi sua, deixa do jeito que tá Dei um toque no seu celular Me retornou pra terminar Terminou comigo por telefone Agora tô chorando e gritando seu nome Oh, 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 deixa do jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Oh, oh, seja do jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Vou pra te agredar Toda minha vida Dediquei a você Um dia eu andei Conunciar seu nome Mas nunca esperei Perdei na ponta no fundo Na estrada da vida Algo aprendi Que nem tem medo de ninguém Deixa a vida seguir Oh, 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 deixa do jeito que tá Oh, oh, deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Tava aqui sozinho Nessa mesa de bar Ansioso esperando você me negar Entre um gole e outro E você não ligou Esse que é uma mensagem E você me passou Uma, duas, três, quatro, copo e vi Não vou mais embora Não saio daqui Não vou mais chorar Não vou mais implorar A escolha foi sua Deixa eu me gritar Dei um toque no seu celular Me retornou pra terminar Terminou comigo por telefone Agora tô chorando e gritando seu nome Oh, 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 deixa do jeito que tá Oh, 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 deixa o tempo passar Oh, oh, vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Oh, 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 deixa do jeito que tá Oh, 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 deixa o tempo passar Oh, 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 vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi pra te agredar Toda minha vida me dediquei a você Onde eu andei Conunciar seu nome Mas nunca esperei Peguei na tua telefone Na estrada da vida Algo aprendi Que ninguém é de ninguém Deixa a vida seguir Oh, 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 deixa do jeito que tá Oh, 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 deixa o tempo passar Oh, 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 vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Olha, cuidado, hein Oh, seu Zé Fica esperto Cinemagas A pressão do Piseu Se liga aí, seu Zé Preste atenção Abra o teu outro Cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá se vendendo Nas portas do cabaré Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Não fica assim não A culpa é da sua mulher Que saiu com o Ricardão Oh, seu Zé Oh, seu Zé Preste atenção Abra o teu outro Cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Hoje pela manhã Eu vi a sua mulher Entrando no motel No carro com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá se vendendo Nas portas do cabaré Oh, seu Zé Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Oh, seu Zé Não fica assim não A culpa é da sua mulher Que saiu com o Ricardão Oh, seu Zé Vambora no rolê Cachaça é o remédio Bebita esquecida Oh, seu Zé Oh, seu Zé Sua mulher tá no motel No quarto com o André Bom, seu Zé Bebita esquecida Oh, seu Zé O que é que pariu? O que é que pariu? Esquerda O que é que pariu? O que é que pariu? O que é que pariu? Esquerda O que é que pariu? 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 O que é que pariu?